Pois é, pessoal, o TCU parece que vai ser um problema para qualquer privatização este ano. Vamos entender a motivação disso e o que está por trás desse negócio, por que isso é realmente um problema grande para todo mundo, né? Essa notícia foi sugerida por Luiz Fabrício, Anônimo e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, aquilo que eu falei para vocês, né? A gente já tinha falado sobre esse negócio que o TCU está segurando as privatizações. Qual que é a ideia? O Estado quer sempre crescer, ele nunca quer diminuir de tamanho. Uma privatização é ruim para o Estado porque ele diminui de tamanho, mesmo que seja um pentelinho ali, uma coisinha de nada, que vai diminuir o tamanho do Estado, ele vai diminuir, vai ter algum parente de algum encostado que está lá na Eletrobras que vai ser demitido. Algum peixe de algum deputado, de algum senador lá que está hoje encostado lá no cabide da Eletrobras vai ser liberado, vai para a rua. Então, eles não querem isso. A máquina tem uma força muito grande para se preservar, para tentar aumentar de tamanho. Então, o que está acontecendo é isso. O TCU está segurando as privatizações. Por quê? Porque entende que vai ter uma eleição esse ano. Se o Bolsonaro não ganhar, pode ser que entre alguém de esquerda. Se entrar alguém de esquerda, a privatização não vai para frente mesmo. Então, vamos segurar esse negócio agora? Porque aí não tem chance disso andar até o final do ano. Veja, não é só o TCU que está jogando contra. Toda a administração federal está jogando contra. Aliás, sempre jogou, sempre joga contra qualquer privatização. Por exemplo, os Correios parece que já foi para o saco. O Bolsonaro já desistiu de privatizar os Correios nessa primeira gestão dele. Se ele for reeleito, existe uma chance grande disso caminhar mais adiante. Mas, por hora, o projeto foi aprovado na Câmara, está parado, o seu Pacheco sentou em cima do processo lá no Senado e não está caminhando, não há perspectiva de caminhar. E mesmo que agora aconteça uma votação no Senado e passe, ficou muito em cima da hora para colocar em prática isso neste ano de 2022. Então, privatização dos Correios, infelizmente, ficou para o próximo mandato. E a Eletrobras quer que já está tudo pronto. Está tudo pronto. Falta só o aval do TCU. O resto está todo pronto. Pode acontecer a qualquer momento. Está marcado para fevereiro. Pode acontecer a qualquer momento, mas o TCU está sentado em cima. Por quê? Porque, como eu disse, o Estado se protege. O Estado quer aumentar de tamanho. Existem, lógico, outras privatizações que podem acontecer de coisas menores. Não estou dizendo que não seja tão importante quanto. Cada privatização é importante porque ajuda de dois lados. De um lado, você tira um monte de encostado político que tem naquela empresa e, de outro lado, você ganha mais agilidade no mercado para aquela empresa atender o mercado da melhor forma. Então, toda privatização é boa. Então, tem um monte de privatização de portos, aeroportos, um monte de coisa que pode andar ao longo deste ano. Mas, da mesma forma, até o leilão do 5G, o pessoal do TCU sentou em cima para evitar que a coisa andasse. Por quê? Porque quer demorar o máximo possível. O governo não quer facilitar ninguém. O governo não está pensando na população, não está pensando na economia. O governo, quando eu digo governo, a máquina estatal está pensando nela mesma, encher o próprio bolso. É isso que acontece sempre. Então, a privatização até da Eletrobras está com um problema. Está arriscado não acontecer a privatização da Eletrobras aqui. E por que está fazendo isso? Porque, lógico, eles olham para a corrida presidencial. Quem é que está concorrendo ali? Bolsonaro, se ele ganhar de novo, eles meio que... Tudo bem, eles tentaram, seguraram por um tempo, não vai ter jeito, vai privatizar. Dória. O Dória, eventualmente, eu acho que o Dória não tem chance mais nenhuma a essa altura, mas se o Dória ganhar, pode ser que privatize também. Pelo menos, prometê, ele promete privatizar. O resto, Moro, Lula, Ciro, meu amigo, acabou, vai enterrar a privatização para todos sempre. O Moro já falou que quer Estado grande. Não, temos que fazer eficiente. Vamos criar comitês para organizar as estatais e tudo ser eficiente, coisa e tal. Vai nessa. Enfim, é isso que está acontecendo. E é isso que eu falo. Agora, vamos supor, por exemplo, o Dória, eu nem vou dizer porque o PSDB é um partido que tem um certo peso, ainda tem um certo peso. Agora, imagina, por exemplo, se o Moro resolve ser privatizador. Resolve dizer, não vou privatizar. Como que ele vai privatizar? Bolsonaro, que é a raposa velha de guerra, que está lá no Congresso há não sei quantos anos, que conversa com todo mundo lá, que tem papo com todo mundo, que tem trânsito no Congresso, não consegue fazer as coisas andar na velocidade necessária. Até estão andando, me surpreendeu a quantidade de coisas que o Bolsonaro conseguiu privatizar. A gente falou sobre a Petrobras, ele conseguiu vender um monte de coisa, conseguiu fazer um monte de coisa. Mas é lógico, uma hora você esbarra no monstro. O Leviatã não quer diminuir de tamanho, ele quer sempre aumentar. Então, ou seja, como que o Moro, e essa pergunta que o Moro nunca consegue responder, como é que você vai fazer o Congresso obedecer a você, fazer as coisas que você pretende fazer? Ah, eu vou fazer uma agenda anti-corrupção e coisa e tal. E você acha que os deputados vão votar essa agenda anti-corrupção que você está propondo? É isso? Ou vai dar um golpe? Ou vai chegar lá e vai dar um golpe com o quê? Que apoio que ele tem nas Forças Armadas e coisa e tal. Enfim. É o tipo da coisa que não adianta. Esse tipo de coisa é uma ilusão achar que basta uma boa ideia no Palácio do Planalto para resolver todos os problemas. Eu falei isso na própria candidatura de Bolsonaro. Para quem não lembra, os vídeos que eu fazia aqui no início do canal eram extremamente críticos ao Bolsonaro. Eu sempre fui contra o Bolsonaro. Sempre achei que ele ia fazer só merda lá, porque a minha visão é que ele ia chegar lá e ia jogar Paulo Guedes para esse canteiro. E como no passado ele sempre falou muito com estatismo e coisa e tal, ia descambar para esse lado. Me surpreendeu positivamente. Manteve Paulo Guedes até hoje. E pelo visto, Paulo Guedes vai ficar até o final do mandato dele, que foi prometido. Não sei se vai vir para o próximo mandato, mas já superou minhas expectativas. E lógico, na questão das privatizações também. A gente está vendo ele se empenhar, ele correr com isso e ele andar com isso. Claramente a coisa não anda mais. Por quê? Para não andar mais do que isso, meu amigo, só molhando o bolso da galera. E aí molhar o bolso da galera é um problema, certamente vocês sabem. Enfim. É isso daí. O TCU está segurando tudo. E vai segurar mesmo. É realmente triste isso. É uma pena. A privatização da Eletrobras, inclusive, está em risco. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.